E ontem foi dia de eleição na Grécia. Os gregos escolheram mais uma vez Alexis Tsipras para o cargo de primeiro-ministro do país. No final do dia de ontem, a eleição ainda estava indefinida. O resultado, então, sairia depois da contagem dos votos indecisos e no número de abstenções. Após todo o processo, veio a notícia. Alexis Tsipras, candidato pelo partido Sirisa, foi eleito novamente primeiro-ministro do país. Ele recebeu 35% dos votos. O partido agora irá montar uma coalizão para governar. Líderes do Sirisa já informaram que formarão a coalizão com o Gregos Independentes, partido de direitas soberanistas. Alexis Tsipras governou a Grécia durante a maior parte do ano. Chegou ao poder em janeiro com o discurso anti-austeridade, mas durante o mandato acabou aprovando reformas e fazendo acordos que gerou críticas de antigos aliados. Ele renunciou em agosto e se submeteu a uma nova eleição para ser revalidado como primeiro-ministro dos gregos.